E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje é monstro, é sobre aquela série 1% vagabundo, galera, vou estar trazendo aqui uma rebatalha épica que teve aqui Os inscritos me passaram, infelizmente não dá pra trazer todas, mas eu tô analisando uma a uma Peço desculpa àqueles que eu não consegui gravar por causa do meu trabalho aqui, não tive tempo, valeu? E agora também vai ter a série 1% vagabundo no Clash of Clans Se você fez aquela batalha lá, atacou a vila, fez 99%, ficou aquele 1% vagabundo Pode me chamar que eu vou gravar, vai ser a nova série do canal, valeu galera? E quem não é inscrito do canal, se inscreva, já arrebenta o like, galera, vamos arrebentar no like Pra ficar bonito o vídeo, entendeu? Então vamos ao que interessa, vamos às batalhas Então galera, chegamos aqui na arena, olha isso galera Vamos ver qual vai ser o desenrolar Clantuga Royale é o Thomas Vamos ver o que aconteceu nessa batalha Aí o camarada brotou o pote de elixir Ele brotou o gigante dele aqui atrás, aqui e tá indo No sapatinho É moleque Olha isso, jogou os goblenzinhos, jogou o mago de gelo O cara brotou lá no fundo, lá, aquela inferno que destrói gigante É impressionante isso, olha lá galera Ele com o mago de gelo congelou ali, destruiu O cara jogou os servinhos, jogou a bola de fogo lá no final, mas já era O camarada conseguiu defender bonito Vamos ver agora aí qual vai ser o desenrolar Ninguém chegou na torre de ninguém É moleque Vamos que vamos Vamos lá galera Vamos ver, ele tem mineiro, rapaz Show hein Brotou lá em cima a bruxa, né O camarada, tá vendo o carro bruxo, esqueletinho A bruxa tá top galera Ele jogou o mineiro lá na torre do camarada E começou a dar o porradeiro lá Aí o cara jogou o gigante real dele aqui E ele jogou os barba pra poder defender ali junto com o mago de gelo Cara, mago de gelo é muito top, cara Ele atrasa muito o ataque do inimigo, cara Olha isso, é impressionante Brotou lá, ó Ele tem pouco dano, né cara A bola de fogo dele não destrói o mago Isso daí complica bastante quando a bola de fogo não destrói o mago E quando tem mosqueteira, né galera Somamente pra ataque aéreo Mas vamos lá, a batalha tá maneira Ele conseguiu chegar na torre do cara A cara não conseguiu chegar na torre dele E vamos ver qual vai ser o desenrolar aí Os dois tá praticamente aí com o elixir cheio, né Jogou o mineiro de novo lá na torre lá em cima O camarada jogou o servinho pra poder defender E jogou a bruxa por trás Conseguiu defender ali legal E agora ele tá vindo com os goblins dele aqui por trás Os goblins lanceiros, né Pra destruir aquela Aqueles Servos junto com as caveirinhas O camarada jogou o choque aqui O gigante real tá focadaço na torre, malandro O elixir dobrou Vamos ver o que vai acontecer Bola de fogo pra cá Bola de fogo pra lá E enquanto isso tá maneiro Tá indo bem Jogou o gigante dele ali, ó O cara tá vindo com o mago lá Vamos ver qual vai ser o desenrolar Ele jogou o choque O cara jogou o servinho aqui em cima E ele jogou o mineiro lá em cima Olha isso, tá dando um dano lá O cara jogou a bruxa Show, conseguiu defender Já era, já levou de ralo Vamos ver qual vai ser o desenrolar Vamos ver se o Thomas vai levar a vantagem Ou não Olha isso Gigante real focadaço aqui Agora ele jogou os barcos pra poder defender O cara jogou a bola de fogo Destruiu tudo, malandro E lá atrás o cara jogou o Maguina pra poder defender O Abdu É, moleque Gigante nível 5 Invadindo com tudo lá, ó Jogou o mineiro lá no fundo Jogou a torre do inferno que focou no mineiro Já era Já vai levar de ralo aquele mineiro lá Junto com os servos Show Jogou a bola de fogo ali Caraca, malandro Olha quanto ficou de vida Vamos ver Vamos ver quem ganha essa batalha aí Isso aí, rapaz Tá complicado, malandro Gigante real focou aqui na torre dele aqui Ele jogou o mineiro lá em cima Olha isso, ó G, levou com a bola de fogo Acabou, malandro Que que é isso Ficou 1% Show Porra Toma, mas não deu Parabéns, Abdu Tomo junto Vamos pra próxima Chegamos aqui, galera E vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa batalha É a NRC versus HK Malandro HK é foda, hein Então vamos lá Brotou aqui o gigante O cara brotou lá em cima O pote de lixir Tá indo bem Vamos lá Vamos ver qual vai ser o desenrolar aí Vamos ver se essa batalha vai demorar Vai pra morte súbita ou não Olha isso, ó Gigante, mosqueteira, quebra-muro Lá em cima Defendendo com Canhão e com mosqueteira Jogou o corredor Corredor pulou a A vila ali, né A arena no caso, né Vira o caralho, porra Olha isso, ó Começou bonito ali Todo mundo se defendendo E brotou o segundo pote de lixir É, malandro Servim tá invadindo com tudo Jogou o choque ali Já era Já ferrou os servos ali Não tem como fazer mais nada Que a torre destrói ele Vamos ver aí Como é que foi se desenrolar Jogou os goblins lanceiros Top Jogou a mosqueteira lá Pra poder defender Enquanto isso tá indo bem Vamos lá Corredor agora com mosqueteira Ih, jogou ali o veneno ali Conseguiu Defender com os bárbaros, né Galera E a mosqueteira destruiu ali O quebra-muro Vamos ver Show Top Tá invadindo ali A mosqueteira ainda tá com bastante vida ali Conseguiu dar umas 3 porradinhas na torre Isso aí Tá maneiro Vamos que vamos Galera Se vocês ainda são inscritos Se inscreva no canal Valeu E brota o like Porra Esse vídeo tem que ter muito like Galera Compartilha o vídeo com amigos de vocês Valeu Porra Vai ser top demais Brotou o corredor lá E tancou ali com Com o canhão Galera O canhão fode A estratégia do corredor Entendeu Isso aí ó Mosqueteira Tá vendo com a Valkyria E o corredor Agora ele defendeu com os servos E com os goblins Aqui atrás Já era Conseguiu tancar Bonito ali Já destruiu a mosqueteira Agora foi com o gigante real Olha isso galera É moleque Show Vamos ver qual vai ser agora Ih Jogou Já era Já levou aquele canhão ali Mas o gigante Ele já foi de ralo Mosqueteira destruiu ele todinho Mano Furou o gigante todinho Deixou o gigante todo Igual peneira Jogou o veneno com o corredor ali Olha isso Porra Conseguiu defender Show Erra Pra 30 segundos finais Vamos ver qual vai ser O desenrolar aí Mosqueteira por trás Goblin lanceiro lá E a mosqueteira do inimigo lá Porra Tá fazendo estrago Malandro Porra PR Tá sinistro Malandro Isso aí Show Olha lá Vamos ver Jogou o corredor aqui 10 segundos finais Vamos ver qual vai ser Conseguiu defender com os bárbaros Olha isso galera Tá ficando sinistro Morte súbita Vem aí Entramos na morte súbita Agora vamos ver Qual vai ser o desenrolado Dessa parada Vamos ver como vai ser Essa morte súbita Jogou o veneno lá Pra poder Destruir Servo Show de bola Destruiu agora Jogou Olha isso Dois quebra-muros Malandro Os dois porrando ali tudo Jogou o choque Destruiu Agora a mosqueteira Tá ali tomando a porrada Aquele que jogou Aquele coletor ali Pra poder se defender Olha lá galera Vamos ver como vai Ih rapaz Aquela mosqueteirinha Lá em cima Tá sinistra Corredor Ih moleque Três segundos finais Da morte súbita Conseguiu defender Ali legal Show Tá bonita Aquela parada ali Aquele quebra-muros É Mandou sorrisinho Ih malandro Ficou 1% de vida Será que vai ser essa Vamos ver galera Agora o rei Porra Ih malandro Ih tá chegando com tudo Com o corredor Já era Será que vai segurar Não vai segurar Vamos ver Dez segundos Jogou o veneno Porrando tudo Já era Caralho não Caiu malandro Jogou o corredor lá Olha isso Caiu Puta que pariu Show Caralho malandro Que batalha épica Tão de parabéns aí Malandro Show Vamos ir pra próxima Show Chegamos aqui na arena Olha isso Brandon do Pica Das galáxias Contra o Xing Ling Malandro Pra quem não sabe Pica da galáxia É meu segundo clã Valeu galera Tomo junto aí Vamos ver se o Brandon Levou a melhor nessa daí Ou se ele deu azar né Vamos ver O camarada tá botando Tudo lá Bola de fogo Corredor Junto com os Goblinzinhos Aquele combozinho ali É sinistro galera Olha o quanto já levou Da torre do Brandon Malandro Agora tá indo ele lá No contra-ataque lá Corredor Junto com o dragãozinho Jogou os servos por trás Bola de fogo neles Destruindo tudo Malandro Xing Ling Tá nervoso Vamos ver agora Olha aqui Os bárbaros Vagarosamente ali Ele conseguiu defender Ele com os gobelizinhos Aqueles verdinhos lá E agora jogou o gigante real Vai focar na torre Vamos ver como é que eles vão rolar Jogou os servos Ali pra tancar E jogou o choque Já era galera Vamos ver o quanto vai tirar De dano ali Conseguiu defender legal Ih Brotou um mineiro Aqui na torre Aqui atrás Olha esse Ele jogou o Dragãozinho dele ali Conseguindo dar Um danozinho ali Naquele mineiro ali Que tirou bastante vida Da torre Olha isso Quanto que ficou a torre Caraca O jogo tá difícil hein Vamos lá Abrando Porra Confio em você Camarada Ih Compadre O corredor Focou na torre lá Olha isso Os gobelizinhos Tá pegando Ih compadre Tá uma bololô doida ali Mas não tá cheio de verdinho Na porra da Da arena verde Show malandro Olha isso 4% Que que é isso galera Ih moleque Vai dar ruim Vamos ver Vamos ver qual vai ser O desenrolar aí Dessa parada aí Brotou a inferna ali Pra poder defender Mas vai defender o que ali 4% Dá pra defender Pô Dá Vamos ver Olha isso Jogou a bola de fogo Ih rapá Meteu 1x0 No Breno Jogou o gigante real Jogou os servos Em cima do gigante real Olha isso galera Porra Empatou a batalha Show de bola Parabéns Breno Vamos com tudo Vamos pra cima do xingling Galera Porra Torcida aí Ih brotou ali Caramba Bolo doido ali Corredor Goblin Dragão A porra toda Conseguiu defender ali Show Dragãozinho com a vida Ih brotou agora o gigante real Agora vai focar na torre Vai ficar ruim pro inimigo Mano O xingling Vai pirar Ih tá vindo com a rebolinha de fogo Ali Aquela rebolinha de fogo É fogo Malandro Isso aí Então vamos lá O dragãozinho 30 segundos finais Brotou aqui Embaixo aqui O mineiro E jogou os goblins Pra poder defender Tá vindo o corredor Com tudo ali Galera Será que vai dar Ih rapá A batalha tá sinistra Malandro Brotou o gigante real O Breno Agora tá indo com os servos Com os goblins Aí porra Caraca Ih rapá Tá difícil Aquela bolinha de fogo Ali incomoda pra caralho Malandro Olha o quanto de ouro de vida Ih agora jogou o mineiro Aqui embaixo Ih opa Jogou a torre Do inferno 4 segundos finais Caraca Será que vai conseguir defender 1 segundo Conseguiu defender Morte súbita Caraca O bagulho tá doido Jogou a bola de fogo 100% vagabundo Brando Vamos defender essa parada Caraca Malandro Jogou o coletor ali Olha isso Ih rapaz Vamos ver Ih jogou o gigante real Será que vai levar a torre Vamos ver Ih tá porrando tudo Olha isso galera Jogou a bola de fogo Jogou o corredor Olha o corredor Vagabundo nele Galera Porrou a torre Show Caralho Corredor Vagabundo Malandro Top demais Essa batalha Foi espetacular Tá de parabéns Brando Galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com seus amigos Tamo junto Um abração Fui 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 Obrigado.